Olá pessoal do Youtube, vou mostrar-vos aqui como configurar a VirtualBox para Dibout pela imagem ISD. Vamos primeiramente, aqui em NOVO, vamos dar o Nome, Z-Test, vamos dar o NEXT, vamos cancelar primeiro aqui, vamos criar NOVO, fazer aqui, Z-Test, vamos no NEXT, dei um R, parece a razão desse R, porque já usei esse mesmo Nome, ele reconhece e não deixa que continue o Nome, o que é que a gente vai ter que fazer aqui, vou dar aqui ou não, agora TEST, como já usei, é capaz de dar o mesmo R e a mesma, ah não não, ok, aqui a memória RAM que temos que disponibilizar para a máquina virtual, claro que temos que, a nossa máquina, tem que ficar sempre a ganhar sobre a máquina virtual, temos 8GB aqui na minha máquina real, e a máquina virtual, vamos dar aí umas 3GB, a 3GB, ok, vamos continuar, vamos lá, ficamos em GAN, continuamos aqui, vamos criar, vamos continuar aqui, damos o NEXT, aqui está a dizer de quantos GB queremos para o nosso disco, vamos colocar aqui uns 50GB, ok, vamos criar, quero usar a máquina aqui, já está criada, TEST, agora como é que vamos dar para o que parece a isso que está aqui, vamos aqui em START, bastava também dar 2 cliques e vem sempre, ele aqui pergunta onde é que temos a sair, a gente vai aqui essa pastilha, vamos aqui, vamos a procurar no ambiente de trabalho, e aqui está a nossa ISO, damos um abrir, e um START, e ele aí já começa a carregar em margem, é isso que está aqui, mas isso é meio a continuar, já tenho esse vídeo no meu canal, se vocês quiserem ver como se está, basta ir ao meu canal, ok pessoal, vou fazer esse vídeo para vocês, e logo de seguida fazer como configurar, a máquina virtual, para fazer parte do, da máquina real, e pescar o ambiente de trabalho, pescar pastas, programas, eu também faço 3 do, da máquina virtual e real, e to pro etmek que faço isso, ok, até a próxima. no futuro